Pega arma com o traficante de dólar, vende pro traficante de arma russo, e assim você vai evoluindo no jogo. É isso, resumidamente é isso. A gente nasceu aqui em uma das pontas do mapa, o jogo é muito hardcore, não tem nada na HUD, então ele não tem contagem de munição pra você saber quantas balas você tem, você tem que ficar de olho no seu cartucho, né? Então fazendo isso aqui, o personagem, ele fala, ó, o cartucho tá cheio, o cartucho tá meio cheio, e dali você tem que tirar uma base, se você consegue jogar mais um pouco ou não. Eu tô numa etapa do jogo que eu preciso farmar XP, né? Não tem muito o que fazer se não subir de nível pra eu liberar novos equipamentos, novas modificações e coisas do tipo. Então, neste momento, a gente vai na velha estação de gasolina. Eu não tô abrindo o mapa aqui pra vocês, porque eu sei que esse mapa de core não tem necessidade, mas o jogo não tem mapa, então pra você pegar as coisas do jogo, os detalhes e tal, você precisa estudar o mapa, é sério. E estudar, e jogar, e se ferrar. O começo é muito difícil, a curva de aprendizado é muito embaçada, mas com o tempo, você vai ganhando um destaque muito foda no jogo, é muito satisfatório, sabe? Tipo, são poucos os jogos que te deixam tão satisfeito quanto o Tarkov na hora que você vence. Ah, isso aqui eu descobri agora, não vou mais deixar de vir aqui, filho. Então é isso, pra quem gosta de jogo de tiro, me arrisco a dizer que é um dos melhores da atualidade, difícil, estratégico, complexo e tenso, né? Porque não é um negócio que é assim, ah, vou entrar, morrer, e ah, que pena, perdi, que raivinha que eu tô, e jogo outra parte de fida. Não, mano, quando você perde, você perde seus itens, tá ligado? Você precisa mudar de estratégia. Muito imersivo o jogo. E absolutamente é uma das características dele, você fica muito, muito, muito vidrado quando você joga nesse jogo. Hum, desinfetante, mano, é a primeira vez que eu pego desinfetante, eu reconheci pela sombra. Caraca, quanto item, tio. Caraca, quanto item, tio. Por exemplo, eu acabei de recarregar, a munição do jogo, ela não repõe automática, então agora, um dos meus cartuchos, como eu usei muito tiro pra matar esse cara, esse filho da mãe, eu vou ter que reabastecer ele de munição, tá ligado? O cara não veio com nada, velho, botou uma pistola e veio sem nada, 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 nada. Ah, pelo menos tem um Wi-Fi aqui, já vai me ajudar muito isso aqui, velho. Tem killer e modificação de arma. Então, por exemplo, agora eu preciso reabastecer esse cartucho, então olha, olha o tempo que leva, porque imagina que agora ele tá ali na mochila dele com o cartucho, pegando a munição e colocando. Até abastecer 20 tiros e eu tá com mais um cartucho pronto, sabe? Então é, tipo, é muito hardcore o jogo e isso é muito legal, é muito satisfatório. Deixa eu me tancar aqui um pouquinho. E tentar curar o que eu consegui aqui, velho, porque o Ice Pack vai me ajudar agora. É uma boa cura essa aqui, mano. Spy é a melhor cura do jogo, mano. Jogo tem pra Xbox, não? Xbox One, por enquanto só PC, velho. Eu não sei se eles têm planos pra lançar pra outras plataformas e nem tá pronta ainda, né? Tá em desenvolvimento. Meu Deus, gente, vocês estão falando de futebol, falando de piroca, eu tô banindo geral. Pelo amor de Deus, respeita a stream aí. Videogaminho e diversão. Quero briga de time aqui não, tá maluco? Esse jogo é legal, mas é meio parado. É, então, a ideia dele é ser intenso, né? Tipo, mano, não é trocação. Não é um jogo que você vai spawnar, trocar. Ele é um jogo de concentração, de estratégia, de... Imersão, sabe? Então, tipo... Opa, olha ali, ó. Eu acho que matei, hein? Talvez não. Matei mais um, beleza. Tipo assim, o fato dele ser realista é aquilo, né, mano? Você pode morrer a qualquer momento. Qualquer bala mal colocada na sua cara te leva, tipo... Um NPC desse que é meio Zé Ruela com uma escopeta pode atirar no ar e te dar um tiro na cara e você morrer, tá ligado? E é isso que deixou o jogo muito foda, né? Nunca sei o que tem aqui pra luchar. Tá ligado. 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 Não gosto de deixar colete para trás, mas não cabe mais nada, né? Será que eu já fiquei aqui há muito tempo, o pau está comendo lá, e pelos tiros é uma metralhadora, o cara quando já usa, mano, é uma regra do jogo, se o maluco usar arma no automático é porque ele sabe controlar o recoil, se ele sabe controlar o recoil é um perigo, velho, um maluco desse no recoil, filho, uma parada que você não quer trombar oficialmente, a gente vai evitar esse conflito, a portinha ali está fechada, deixa eu dar a porta para fora mesmo. Poxa, o pau está comendo, velho. A essa hora o jogo fica bem agitado, principalmente porque como é só servidor gringo, né, aqui para a gente está, tipo, sei lá, tarde para cacete, então não dá para esperar um servidor lotado no Brasil aqui, a essa hora. Mas lá na gringa agora é o quê? 10 da noite, tá ligado? E os streamer gringo estão tudo jogando esse jogo, então é a hora que, mano, o servidor mais é bomba, velho. Essa horinha aqui é muito gostosa, inclusive as lives estão saindo, parte porque eu estou me programando mal, mas parte porque também é um horário irado para jogar o jogo, assim, a madrugada é muito boa no Tarkov. Está me fudendo, né? Estou indo dormir todo dia às 5 horas da manhã por causa desse jogo. Mas está valendo a pena porque, mano, está muito legal, velho, estou muito viciado nisso aqui, não sei, né. Se você não segue a página ainda, clica aí no botão de seguir, Zé, tem live todo dia. Ultimamente a gente está tryhard no Tarkov, mas a gente joga outras coisas também, né? Vale dizer. Eu preciso descolar a chave que abre esse negócio, mano. Eu acho que isso aí só com muita run que eu vou conseguir, viu? É caixinha de munição não, caguei. Vai que vai que é a munição da minha arma, né? Só vou pegar por causa disso. Óbvio que não era, né? Uma PST GZH é a que eu uso nas pistolinhas, então eu vou levar mesmo assim. É a bala perfurante de colete para pistolas, se não me engano. É a bala perfurante de colete para pistolas, se não me engano, 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 se não me engano. Eu não gosto de engano, se não me 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 engano. Eu não gosto de enrolar muito aí no posto, porque é um baita de um ponto de conflito, com 80 mil cover. Deixa eu tomar uma bala ali sem nunca ver de onde é. Essa rota que eu estou fazendo aqui é bem boa, né, mano? Ela é bem segura. A gente fica meio longe das ruas, a gente tem o cover das árvores. Não é tão fácil enxergar a gente. Opa, vi a escreve ali atrás. Eu vou lá atrás, tipo, na real eu deveria evitar. Eu estou com o inventário cheio, eu podia ir embora, tá? Mas por que eu estou comprando essa treta? É porque eu quero a XP que esse escreve pode me dar, tá ligado? Eu preciso subir nível, viu? O jeito de subir nível é matando o player. Pior que podia ser player, viu? Porque era carequinha, podia ser um PMC. Perdi ele. Perdi ele. O bagulho está louco nos dormitórios. Está louco. Como a gente está, mano? Eu estou full loot, velho. Não faz sentido eu comprar essa treta, não. Eu estou circulando que eu queria levar uma skill para casa, tá ligado? Mas... Vai, chat, manda aí. Vou embora ou compro a treta? Precisa me perguntar, né? Eu preciso não falar para eu comprar a treta, mas... Tem um cara morto ali. Intenso, intenso. Eu só posso dizer que está muito intenso. Treta, 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 treta. Então, vamos embora, vai. Seja o que Deus quiser. Ah, meu Deus. Não vou me enfiar lá com a cara e com a coragem, não. Vamos jogar inteligente. Vamos armar aqui a guarda. Estou full loot, filho. Não é questão de ser cagão. É questão de para que eu vou morrer. Entregar o loot que eu tenho para um imbecil. É desnecessário. Até porque nem cabe mais... Eu nem tenho mais slot para guardar a coisa. E os cagãos sobrevivem, filho. Isso é a verdade. Tchau, tchau, tchau. Perdi um pente da arma, né? Matei um deles, vocês tão apavorados aí pra ir embora, né? Quanto tempo eu tenho? 34 minutos Ó, eu matei um dos caras e eu baleei bem o outro Mas é aquilo, matar o segundo eu não matei, matei só o primeiro O foda é que eu também tiro daquele prédio ali, ó Aquele lugar ali que foi que me ralfou mais Pior que é aquilo, né? Recarreguei correndo, já sabe Ele deixou o cartucho pra trás Então eu tô levando munição aqui Mas não tenho cartucho pra colocar essa munição Então nem adianta me empolgar Minha munição tá limitadíssima Ainda bem que ele deu um gritinho, mano Quase rodei, velho Esse colete é muito bom, velho Eu ainda não posso comprar esse colete aí, não Praticamente na metade do pente O pau tá comendo lá, mas, mano, eu peguei um... Nossa Uh, coletinho novo, mano Vai tirando Não tinha pego nenhum desse aqui ainda Nossa, eu nem vi que eu devo estar com sede já Bom, metade d'água tá tranquilo até Mas oficialmente tá na hora de ir embora, mano Jogamos o fino O fino do fino do fino do fino O bino da fola Agora é aquilo A saída é sempre preocupante Porque sempre tem, às vezes, uns caras acampados Bom, sempre não Tem esse cav ali dentro, mano Dentro da fábrica aí tem esse cav Então, opa Foda, não tem um ângulo pra pegar o cara É, escreve, não me viu Calma Tem mais um ali, velho Tá, deixa eu mandar reforce, vamos embora Tá, 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 tá Uh, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Foi suave, foi suave Foi um rolê maneiro Cinco mil de XP, meu amigo Cinco mil de XP numa run É um bagulho de louco É um bagulho de louco Tô beirando o nível 15, velho Que coisa linda Nossa Que delícia, mano Que delícia, mano Mais uma rank nem essa A gente pega nível 15, tio Vocês tem noção? Vocês tem noção, meu? Vocês tem noção do bagulho? Da dimensão do bagulho? É um bagulho de louco É um bagulho de louco